Se esse cara parar de absorver a 270, já pegamos essa venda aí na abertura, se esse cara parar, ideal, ideal UBS, Bradesco, genial, estou litigando, vendendo, o cara absorve todas as vendas aqui, ele está querendo absorver aqui, já abriram uma contra-score lá embaixo, ficou bonito, já abriram uma defesa lá embaixo, já abriram uma defesa lá embaixo, vai raspar, vai raspar, se raspar vai ficar bonito, se raspar vai ficar bonito, sem pontinho já, já tem aluno com meta batida, se tirar esse score aqui vem para o fundo, se tirar essa score vem para o fundo, estamos na sala operacional dia 9 de janeiro aqui, na stop curto alvo longo, juros para cima, dólar tentando subir, bateu no cara do 900, não consegue, indicadores econômicos lá fora, está positivo, o ouro, o ouro está subindo, era para o dólar estar caindo, era para o dólar estar caindo, dólar está zerado, dólar tem possibilidade de queda com o ouro, só que o VIX está subindo, e o VIX derruba o índice, o VIX derruba o índice, juros para cima, dólar para cima, índice para baixo, já deu 150 pontos, põe no bolso, vai salvando, vai salvando, se está bom para você, está bom para mim também, o Alves é esse cara aqui de baixo, botaram uma defesa, está todo mundo mandando para baixo, o Goldman Genial disse que não, o Ideal disse que sim, BTG quer para baixo, Goldman defende, bora para cima, virada de chave no day trade, sala operacional de top curto alvo longo, vem para o time, vem para o game, bora no trader!